ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Tentativa de assalto, mulher se recusa a entregar o celular a bandidos, que é morta na zona centro-sul de Manaus. Discussão e violência, duas pessoas morrem em brigas de trânsito na capital. Na zona norte, vigilante tenta impedir assalto e acaba morto. Em Presidente Figueiredo, familiares e polícia procuram por nove pessoas desaparecidas. E ainda aumento nas mensalidades leva pais a tirarem alunos das escolas particulares e procurarem a rede pública. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma mulher morreu depois de ser baleada na cabeça durante uma tentativa de assalto no Petrópolis, zona centro-sul de Manaus. Ela teria se recusado a entregar o celular para os bandidos. O crime aconteceu na rua São Pedro. A vítima é Suzy Medeiros Basílio, de 27 anos. Era o aniversário da prima dela. A jovem aguardava o entregador de pizza enquanto fumava um cigarro em frente à casa onde morava com a família, quando foi surpreendida por dois homens em uma moto. Os bandidos já tinham realizado assaltos quando abordaram Suzy aqui na frente da casa dela. Eles pediram o celular da vítima que se recusou a entregar. Quando ela jogou o aparelho para cima e tentou fugir para dentro de casa, ela foi acertada com um tiro na cabeça. Eles assaltaram o rapaz ali em cima e desceram. Só que chegaram aqui, me escutaram o tiro, disseram, acertaram os caras, vamos pegar meu celular. Aí chegaram aqui e encontraram minha irmã, já com um tiro na cabeça. Os bandidos conseguiram fugir, mas não levaram o celular da vítima. No velório, a família e os amigos disseram que Suzy era uma mulher engajada em trabalhos religiosos. Eles criticaram a falta de segurança e o policiamento no bairro. A gente não tem segurança, a gente não sabe se vai sair para ir comprar alguma coisa, se vai voltar. A Suzy estava na porta da casa dela, foi voar um cigarro. Os caras chegaram dizendo que perdeu. Perdeu mesmo, ela perdeu a vida dela. Por enquanto, a vizinhança continua assustada. Os suspeitos ainda não foram identificados e os moradores ficam ainda mais atentos a cada moto que passa por aqui. O caso foi registrado no primeiro DIP e deve ser investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. Sobre a falta de segurança no Petrópolis, a Polícia Militar informou que faz patrulhamento diário em toda a área e que esse fato foi um caso isolado. Ainda segundo a PM, só em dezembro, mais de 500 pessoas foram abordadas no bairro. Duas pessoas morreram hoje em brigas de trânsito aqui na capital. A repórter Sara Alencar traz os detalhes. Olá, Sara. É isso mesmo, Marcela. E na tarde de hoje, um motociclista acabou morrendo durante uma discussão de trânsito na zona centro-sul da capital. Ele foi identificado como Rodrigo Elias Costa e, segundo testemunhas, o carro vinha em alta velocidade com a intenção de bater para que ele caísse no chão. No momento da colisão, outros dois carros também foram atingidos e o trânsito no local ficou parado. O rapaz do Siena vinha muito colado na moto, como se estivesse empurrando a moto. E quando chegou nesse determinado local aqui, ele colidiu com a moto. A moto bateu de frente com o Fiat. O rapaz caiu por cima do Fiat. O Fiat tentou desviar, acertou no meu carro. Ele deu ré, o rapaz do Siena, e saiu disparado, fugindo, com a frente do carro batida. E o rapaz ainda ficou agonizando por uns cinco minutos, mas tinha um médico aqui do exército. Tentou reanimá-lo, mas não conseguiu. Ainda tentei jogar para a faixa da direita, só que aí vinha carro aqui também, não ia ter como jogar para cá. Aí eu esperei o impacto. Na hora que eu dei o impacto, eu fui para a frente. Deu? Machucou minha sobrinha aí também, entendeu? Aí ele saiu por cima do carro motoqueiro. Aí o que ele fez? Ele chegou a parar para dar ré para fugir. Como eu te falei, ele imprensou o rapaz com o meu carro. Outra briga de trânsito acabou em tragédia. O motorista de uma picape teria atirado contra o motorista de uma Kombi, que não resistiu e acabou morrendo no local. Eu volto com você aí nos estúdios. Obrigada, Sara. O Detran e o Manaus Trans aplicaram juntos mais de 160 mil multas ano passado. Excesso de velocidade e estacionamento irregular foram as infrações mais cometidas. Elias ainda tenta entender a multa que levou no fim do ano passado. A descrição da infração diz transitar ao lado de outro veículo, interromper ou perturbar o trânsito. Sendo que a moto não tem descarga barulhenta, tu tá entendendo? E eu não sou de estar fazendo zigue-zague na rua, principalmente aqui na Avenida das Torres. Eu pego sempre a direita, porque eu sei que a minha moto, qualquer carro que tocar, eu vou me acabar. A multa que o Mário recebeu também é contestada por ele. Em frente ao shopping Manauara, proibido estacionar. A gente sabe. Eu ia passando e só parei para pegar minha esposa. Todos os dias é assim. Motoristas procuram os órgãos de fiscalização do trânsito para tentar anular as penalidades que consideram indevidas. A burocracia e a falta de clareza na infração e no parecer de quem julga os pedidos têm deixado os motoristas insatisfeitos. É o caso desta pedagoga, que há mais de um ano entra com recurso na Jari, a Junta Administrativa do Manaus Trans. Dirigi na contramão. São Raimundo não é meu trajeto. Pegou e disse eu, responsável pela escola no dia da eleição. Aí eu perguntei da moça se tinha como comprovar. Ela pegou e disse que não, que era agência de trânsito. Só em 2015, mais de 160 mil multas foram aplicadas pelo Detran e Manaus Trans aqui na capital. Cada ano aumenta o número da frota de Manaus e por conta disso há também um aumento de infrações. Excesso de velocidade, estacionar em locais proibidos, não usar cinto de segurança ou capacete e avançar o sinal vermelho aparecem como as principais irregularidades. Outro fator que deve contribuir para o aumento no número de multas será depois da instalação das câmeras, que tem o poder de multar. E elas devem começar a funcionar ainda este ano. O processo de licitação está correndo. De uma forma como for implantada, o Manaus Trans vai divulgar em tempo hábil. E todos os locais onde haverá algum tipo de câmeras com interesse de fiscalização, o ambiente todo vai ser sinalizado e informado à população. Depois de notificado, o motorista tem até 30 dias para recorrer. Ele deve procurar alguma junta administrativa de recursos de infração no Detran ou no Manaus Trans e apresentar a defesa. As maternidades aqui da capital começaram a imunizar crianças para prevenir doenças respiratórias neste período de chuvas. As informações com o repórter Amaral Augusto. Exatamente. Começou hoje aqui na capital a campanha de imunização coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde contra o vírus sincicial respiratório. A campanha que tem essa coordenação visa exatamente imunizar crianças que fazem parte do grupo de risco. Nós conversamos com a coordenadora do programa. Cardiopatas menores de 2 anos de idade que tenham cardiopatia cianogênica e hipertensão pulmonar. Os bebês prematuros extremos menores de 28 semanas e os bebês portadores de doença pulmonar crônica também menores de 2 anos que tenham ficado doente nos últimos 6 meses. O programa conta ainda com uma busca ativa e os pais que ainda tem dúvidas podem entrar em contato pelo telefone 98440-3773. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Quem depende da central de medicamentos do estado tem reclamado da falta de remédios. Na segunda-feira essa mulher voltou para casa sem o remédio da mãe dela que mora no interior e tem mal de Alzheimer. O que disseram para a senhora lá dentro? Que não está em falta e não tem previsão de chegar. Hoje, quarta-feira, essa auxiliar de serviços gerais também enfrentou o mesmo problema. Não consegui nos outros postos, eu vou atrás de novo. Até aqui tem a receita dele. Está difícil conseguir? Está muito difícil. Quem depende da central de medicamentos do Amazonas tem reclamado da falta de remédios. Essa foto foi tirada por um dos usuários e mostra a lista dos que estão em falta. Ao todo, 25 tipos. Algumas pessoas buscavam há mais de um mês por remédios que só conseguiram hoje. Consegui. É? Demorou muito ou teve sorte? Não, eu tive sorte. Nesta quarta-feira, havia movimentação nos setores de recebimento e distribuição da central. De longe, foi possível ver a saída de algumas caixas e funcionários organizando as outras. A nossa entrada não foi permitida. A direção da central de medicamentos do Amazonas informou em nota que a lista mostrada na reportagem tem dados da semana passada. Que todos os remédios estão em processo de aquisição e logo o estoque será normalizado. Alguns dos itens são comprados pelo Ministério da Saúde. Daqui a pouco, em Presidente Figueiredo, nove pessoas estão desaparecidas desde o ano passado. E ainda, vigilante é morto durante tentativa de assalto na Zona Norte. É já, já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.